E conte com o Jornal do Meio Dia, você que está em busca de novas oportunidades, porque diariamente estamos divulgando aqui vagas de emprego. E olha só, Safra e Irrigação, aqui em Goiânia, oferece vagas para auxiliar de serviços gerais, salário fixo mais benefícios. O WhatsApp aparece na sua tela, prefixo 62. 9, 95, 16, 87, 15, manda seu currículo agora mesmo. Não perca tempo, o e-mail é rh.safrahomecenter.com.br. Tem, claro, mais oportunidades na Hotline Construções Elétricas. Vagas para aprendiz de eletricista, idade entre 18 e 24 anos, pode não ter experiência. Meio salário, mais vale transporte, curso eletricista de redes, o Senai. WhatsApp, prefixo 623203200 e o e-mail para você enviar o seu currículo. currículos, arroba, hotlinenet.com.br. E agora aqui na sua tela, NEL, indústria em trindade e aparecida, oferecendo vagas para operador de máquina, analista de TI e analista de venda. Salário mais benefícios, WhatsApp, prefixo 62, 9, 99, 29, 21, 38. E o e-mail para você mandar o seu currículo, rh.neldustria.ind.br.